Hoje nós estamos acompanhando o primeiro contato do cadastramento das empresas nos programas Mesa Cheia e Auxílio Bolsa Permanência através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria. É muito importante essa adesão do estabelecimento de toda a região, porque o município tem interesse em fomentar a economia da nossa região e essas pessoas irão provavelmente consumir o seu estabelecimento. Só é contemplado para consumo no ramo alimentício e farmacêutico. Então não são muitas unidades de fome. Vende muito e vai aumentar o seu estabelecimento. E a economia local com 300 mil reais a mais no mês gera muita coisa, gera mais emprego, mais poder de consumo. Além de mercadinhos, você pode usar os cartões também em farmácias. É um programa correto, justo. Principalmente também, porque realmente muitas famílias mesmo precisam, principalmente nessa época de chuva, né? Ficou difícil para muita gente. Que bom que a prefeitura do Penedo está trabalhando justo, né? Então já estou traces, não irrationalmente que você não acorbe, né? Mais um programa certo. E aí evaluation E aí E aí Tchau Obrigado.